Oh Ya, Oh Xangô Oh Ya, Oh Xangô Saravá! Oh Ya, Oh Xangô 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 Eu já aprendi a Oxalá Meu pai Ocu e Emejá Mamãe Oxu e todas as crianças Pra me dizer o que fazer Pra minha fé eu não perder Olhar pra frente e sempre acreditar Oh Ya, Oh Xangô 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 Oh Ya, Oh Xangô